É, tá bom. Entendeu? É assim mesmo. É o negócio do celular, é o negócio do celular do gravador. Entendeu? Mas logo, logo não vai arrumar. Também que... Vai dar uma melhorada nos vídeos, entendeu? A gente vai melhorar muito ainda, hein? Os caras daqui já não, cara. Ô, 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 esconde. Não precisa ter triste, cara. Só isso. Está bem. Ai, ele está me tirando. Eu vou atirar. Você vai morrer, você vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer, esconde. Eu me esconde. Eu estou falando para você, você vai morrer. Eu estou atirando. Ai, me esconde. Nossa, ganhamos. Mas se eu morrer, eu não ganhamos. Consegui. Conseguiu, você... Nossa, eu matei mais. Vai, matou mais. Matei mais. Não, você matou. Você matou. Eu matei 10. E você matou 7. Tudo bem? 7 não. 8. Sim. Tá bom. É um novo recorde. Mentira, não é não. Eu já matei 20. Enquanto Scott. E na ranqueada também. Enquanto Scott, quer que a gente fosse só isso na terra explosiva. Deixa eu... Acho que agora eu vou jogar uma ranque, hein. Será? Ele teve que ter exposição. Vou explorar naquela arma. Tem que esperar, gente. Vai um pouquinho para lá. Para mim poder aparecer no vídeo e para me explicar para eles. Pode ser só isso na arma. Deixa eu explicar para eles. Primeira coisa, o que vocês vão te fazer é dar um abraço para sua mãe e dar um beijo. E falar para ela. Gente, leve a roupa da Renata Silva aí em casa. Gente, como eu estava falando, a primeira coisa que vocês vão fazer é dar um abraço para sua mãe e falar que você ama ela. E... Não sei quantos anos vocês têm. Não sei, porque... Não, não dá para ter esse troço aqui, não. E eu tenho 15 anos e estou com o meu primo, entendeu, gravando vídeo, porque... Eu tenho um canal no YouTube, só que ele era bem velhinho, meu canal, entendeu, então... Não dá para conseguir. Está amarradinho. Está tendo coragem. Vai, estou tirando. É, consegui. Vai, Brás, ajuda eu. A ajuda é o que não está fácil. Eita. Brian, tem cara aqui. Estou tirando. Vai lá então, porque está vindo um aí, olha. Está vindo um milhão aí, Brian, olha. Não fui eu, não fui eu. Não, está vindo aqui, olha. Tá, isso não pode ser um sorriso com a briga. Isso é para vocês. Pronto, tirei. Ai, mio, eu. Não vai salvar, não. Você não vai salvar ele, não. Eu estou achavendo. Vai, vai, mata ela, mata ela. Mata ela, mata ela. Amo um pouco. Vai, vai, vai. Vai. Amo. Amo, rapaz. Mata ela. Deixa de ser menina. Mata ele. Vai, vai, Brian. Brian. Vai, esconde. Eu fico confundindo os dois toda hora. Ah, estou tirando. Como eu estava falando, é, você... Como eu estava... Estou correndo. Quando eu te falo, vai, Brian, vai matar ele que eu vou explicar para ele. Primeiro coisa assim que eu vou fazer, dá um abraço. Estou correndo. Eu não sei quantos anos vocês têm, blá, 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 blá. Eu tenho 15 anos, já estou trabalhando. E... Eu estou trabalhando aí, não posso. Eu não vou contar, porque vocês vão ficar rindo na minha cara. Então, melhor eu nem contar. Ah, eu tenho que contar. Ei, que barulhinho. Então, o que eu estou querendo fazer? Eu estou trabalhando, tá? Estou trabalhando, estou fazendo aí. Ah, Brian, está lá. Meu Deus. Oh, Brian. Cara, explodiu a terra nesse trol do fogos artifício. E deve ter saído no planeta Terra. Ai. Me esconde. O senhor está bem? Ai. Eu estou bem. Ai. Peguei. Bom, gente. É, como eu estou falando, é... É isso aí. Dá um abraço na sua mãe. Muita gente fala, ah, eu desisto do Free Fire. Free Fire é chata. Free Fire é jogo de corno. Ah, não. Não, pô, bateria. Oh, meu Deus. Graças ao Free Fire. Eu levantei do sofá, parei de jogar Bijo Game. E... Preciso ter atenção mais na minha família. Graças a Deus, eu saí do sofá. E adivinha. É mais fácil você ficar jogando Free Fire do que ficar... Tipo... Em qualquer lugar, entendeu? Só falo uma coisa pra vocês. Queria ir mais tempo com a sua família. Porque graças ao Free Fire, eu tenho mais tempo com a minha família que sei lá o que. Entendeu? Então, é isso aí. É isso aí que vocês escutaram, entendeu? Tenha um tempo. Tenha um... Tenha... Eu vou vir na janela. É só isso Tem alguma coisa ali fora Caô 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 Tem alguma coisa explodindo ali fora Foi por causa do Esse troço Até Na igreja explodindo Sabe o que é? A gente não tá nesse troço até só ir Até acabar a energia tentando isso Sabe o que é? Até nesse troço até o fogo dos artifícios Que eu não estou nesse troço até só ir No planeta Terra Então gente É isso aí Agora eu tô tendo tempo Pra falar com a minha família É, foi desse troço Então é isso aí Não esquece de deixar o like Ah, não se esqueçam de Não esqueçam de Escrever aí Ai, eu vou deixar o seu texto aí Eu quero fazer um Tipo um resumo Vou pedir uma coisa pra vocês fazerem Tá Vou indo Sentar o dedo nesse like Pode Se inscrever no canal Pera aí Pera, não terminei de falar Não Tchau